A gente ouve o som da banda todo o carro O que os olhos não vê, o coração não sente Se vir nesse mundo, quero apenas viver Uma menina tão linda, penso muito em você Foi bonito, foi lindo, ontem sonhei com você Foi bonito, foi lindo, ontem sonhei com você